Oi gente, é vlog, é vlogs, chegamos no Rio todos, estamos já acomodados na nossa casa das focs, fala má Tá todo mundo com vergonha de entrar no elevador agora, sabe que eu tô filmando Agora a gente vai almoçar e vai voltar pra se arrumar, porque hoje duas coisas que ninguém segura, que é a galera e nós Aproveitem e falei oi, que vocês aparecem no canal, é vlogly, é vlogly, fala oi aqui Temos dois Guilhermes e duas Beatrizes, do plural, e Bateus é esse daqui, só você Só sobre o do bom É um borca com o Eber Fala oi Aline, só você não falou oi ainda, aparecia no meu canal Sinto mais velho, tá, sou uma pessoa saudável, muito escada Ah, que fitness Deixa eu comprar A gente vem no mercado fazer compra com o café da manhã e só tem bebida, não tem nada, só tem um pão E um bolo napolitano horroroso que o Guilherme comprou na padaria E aí Que horas são? Uma e meia Que horas começa o Rock in Rio? Duas horas E você tá fazendo graça, você nem tomou banho ainda Vamos arrumar, gente Vai logo, sai daqui Partiu Rock in Rio Tá super confortável, tá ótimo Todo mundo de lá, gente O nervo ciático já está travado Ninguém se mete Ninguém sente nada Ninguém sai, meu óculos É quanto tempo daqui até lá? Uma hora É uma hora daqui lá, moço? Uma hora Mentira Porque nós vamos morrer aqui atrás Ai, eu vou chegar todo passado A gente levou seis horas pra chegar aqui Eu não tava Seis horas? A gente levou quase doze, amiga Verdade, quase doze horas só Só pra chegar no Rio de Janeiro A gente vai ficar uma hora dentro de um carro que não fez Por isso que é vontade de me ir pro Rock in Rio Ih, ela tá pegando a cara dela Sorri pra ela Brinda com ela Sorri é que eu estou te filmando Sorri o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Agora vamos andar mais mil quilômetros Até chegar no Rock in Rio Na cidade do Rock Porque o taxista não tem acesso Até lá Então ele deixa a gente no lugar mais próximo E agora a gente vai andando Até lá Doze horas na fila Ai, não vim mais Vambora Vai dormir Tá me dando sono A maquiagem já até saiu A gente já tá Parece que o nosso corpo é o final do rolê A entrevista aqui Música 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 Se inscreva no canal 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 Foi um caos Mas foi maravilhoso Foi Choveu super A gente chegou encharcado Em casa Tomamos café da manhã E vamos dormir 6 horas da manhã E aí Música Vamos entrar, deixa eles na rua Deixa eles na rua, corre Abre aqui, não vai Matheus Abre Caralho mano, ele é muito tio, é só piada de tio Mas piada muito ruim Essa galera está planejando sair daqui a pouco, olha o estado Olha a situação Não é assim Bia, a coisa acontece naturalmente A piada ruim, ela vem naturalmente O tempo todo O tempo todo É que na verdade eu fiz um curso de piada Senai né Ah é, essa aqui lá é uma família Nossa, tipo, tu sabe quem era diretor lá? E a grade? A grade era extensa A grade Só vira grade não Então tem todo um estudo né Um estudo de como você tem que se comportar Não é, não é assim você chega e fala a piada Primeiro você tem que ver a expressão das pessoas ao seu redor Porque as caras estão preparadas, professora Porque muitas vezes as pessoas estão preparadas Mas a gente nunca está preparada Então o que é de que planeja essas merdas que você fala? Gente, a gata da mulher sumiu Ninguém consegue achar a gata dela Quem achar a gata ganha o que? Corre! Se for uma coisa boa eu procuro Gente, ela tem aquele cortinho do medo ali ó Por que o cortinho do medo? A liga com flor A liga é estranha eu acho Ah Guilherme Guilherme quase me matou no coração Filho da puta Ah, eu achei Eu vou ter espelho Ah Não entendi a referência Que nóia, que nóia Que nóia Olha aí Olha quem apareceu Olha quem apareceu Ai meu Deus Eu vou ter espelho